Bom dia, hoje terça-feira, dia 8 de novembro de 2016, são exatamente 8 horas da manhã e 13 minutos. Estamos no município de Porto Calvo, estado de Alagoas, na usina Santa Maria. Estamos aqui no carregamento e como vocês veem o terreno é um pouco em declive, aí pelo ângulo da câmera você vê um pouco de declive. Então acompanhamos aí o carregamento da máquina BM100 com imprimento Santal. Aqui os bituqueiros acompanhando o carregamento, onde todo o processo de colhimento da cana de açúcar é feito. E o acompanhamento dos bituqueiros, a qual chamamos de nossos cooperadores, para que faça a limpeza das canas de sobra. Onde o carregamento termina juntamente com toda a limpa da palha. Cada máquina acompanhada por dois bituqueiros, o outro está ali, por trás do caminhão. E o nosso amigo acaba agora de buzinar e dizendo que encerrou o nosso carregamento. E ele agora vai dar um alô aí, um bom dia aí para os amigos. E aí Coroa, dê um bom dia aí para os amigos. Tudo de bom para vocês aí, meus amigos. Está nos assistindo aí nos Guarazes Canavieiros. Isso. Na internet, ligada no Brasil e no mundo. Beleza. Aí dê um alô aí para os seus companheiros de maquinário, tratoristas, operadores. Também juntamente os motoristas. E aí dê um alô, dê um alô para essa rapaziada toda aí. Alô meus amigos de caminhão de cana, de Guarazes Cana. Um abraço para todos, bom dia. Felicidade para todos. Tudo de bom. Um abraço em todos aí. Trabalho com cana, com trator, carregadeira, caminhão. Tudo de bom para vocês. Um abraço para os rapaziada. É isso aí. E o processo do carregamento terminou. E estamos aqui nessa batalha. No colhimento da cana de açúcar, onde o açúcar chega em nossa mesa. Também aí na sua mesa. É o combustível também do seu carro para você dar aquele passeio, aquela viajada. Também aquele instrumento de trabalho, né? É o veículo. O veículo motorizado, o qual inventado pelos homens. O qual facilita grandemente a nossa trajetória indo e vindo. E aí é um abraço aí a todos. E compartilhando aí o desses vídeos. É nessa luta, nessa batalha do nosso dia a dia. É o processo agora da safra. E o qual é um período de aproximadamente 5 a 6 meses. Região Nordeste do Brasil. O qual estamos fazendo esse processo, né? É o processo de colheta. O processo aí que estamos para fazer uma melhor colheta. Um processo de... Que vai nos acompanhando aí. Vai nos acompanhando aí nesse processo de finalização. Mas agora estão aqui basicamente há um mês e uma semana de safra. É isso aí, gente. Um abraço a todos. E aqui vamos ver aqui de cima. Tem um alto. Um alto. É uma chã, qual nós chamamos. Tem uma ladeira ali. O qual aqui na nossa região a gente chama de pescoço. Aquilo ali é uma parede, não é uma ladeira. Então nós terminamos o processo. De carregamento. Agora vamos fazer a volta. E descer a ladeira. Onde vai acontecer o trelamento. A calça do veículo foi lá para cima, para a chã. Onde está fazendo já também o término do carregamento. Um abraço aí a todos. Sucesso. Tchau.